a meta react hoje fazendo um pedido não foi um não foi vários pedidos para eu reagir novamente a Alice em chance e exclusivamente né a uma apresentação ao vivo muita gente pediu isso e também tive várias indicações desse show em si que foi a live é temor como é que fala isso daí depois vocês me falei e reza lenda que eu sei falar inglês né então eu vou reagir a real thing nesse show ao vivo então bora lá e eu peguei também o legendado eu peguei aqui legendado vou até já agradecer aqui o Conrado é esse ponto B eu vou deixar o canal dele aqui também na descrição que eu tô fazendo a a reação desse vídeo do vídeo dele tá que é legendado então valeu aí então vamos colocar aqui só aumentar o pouco sonha já tá tudo aumentado a pesada letra é verdade mas as letras são muito carregadas em si são letras até que simples né curtas mais simples que eu falo mais de curtas é não simples de de entendimento de de complexidade que são letras complexas pesadas e tudo mais estão mais no sentido de curta e já demonstrando que a qualidade vocal né e também de de presença de palco que todo mundo já sabe também né e que eu conhecia pouco né mas eu tô tô aprendendo também a apreciar eu tô aprendendo também né e que eu tô aprendendo também né e que eu tô aprendendo curtiu o clima dessa música meio me lembrou muito uma pegada de blues assim né um compasso de blues e e tá sendo bacana também de de ir acompanhando a letra junto aqui E aí E aí caramba que qualidade de som para ser ao vivo hein qualidade de som qualidade do vocal doideira me impressionou viu E aí E aí E aí E aí O que eu curti de Alice in Chains é que são músicas, são performances e até no clipe É muito feeling, eles entregam muito nas apresentações, nas letras em si Então realmente faz a gente sentir mesmo a música Isso aí é muito bacana Música Música Voltando aqui É muito interessante de ver assim Porque eu não conhecia praticamente nada né Como eu já falei nos outros reacts E sempre quando a gente faz um react O pessoal pede mais, o pessoal também fala um pouquinho da história E a gente vai conhecendo um pouco mais da história do Alice in Chains E a gente dá pra perceber também Que as letras E também E sei lá Passa, passa muito pra gente Assim mais ou menos um pouco Do que eles estavam vivendo ali na época Então são letras muito pesadas Assim como eu falei né São curtas, diretas ao ponto Mas ao mesmo tempo pesadas E que faz a gente refletir bastante né E também até meio que se colocar Se imaginar No pouco do que eles estavam vivendo ali na época né É uma É um tipo de vibe Pra ser bem sincero Assim De vibe e de música Que normalmente eu não escuto no dia a dia Mas que é muito interessante E assim Como eu falei assim Tô aprendendo a apreciar também Igual porque a apresentação ao vivo Do caramba Do caramba mesmo Que qualidade de som Que qualidade de tudo né Individual também Do vocal, da bateria Do baixo da guitarra Mas a presença assim do Lane E logicamente toda a performance Assim dele É de se impressionar Porque esse tipo de voz É um tipo de voz Que normalmente no ao vivo Costuma dar uma falhada Costuma sair um pouco do tom ali E assim Foi muito bom E fora a presença Essa ali de palco também É gingada ali no cabelo Abandeada ali no cabelo É... E todo o feeling Que ele traz na apresentação Assim Pô Gostei demais De fazer esse react né De conhecer um pouquinho mais a banda Então novamente eu agradeço Todo mundo que pediu tá E eu já vou Falar aqui ó Pode deixar outras sugestões Aqui também Deixa outras sugestões Pra eu tá conhecendo um pouco mais também Seja da banda Ou também Até de outra banda também Que você acha Pô Uma música legal aqui também Pode falar Tá joia Então eu agradeço A presença de vocês Eu agradeço também Novamente né Pela sugestão Eu vou deixar aqui Outros reacts aqui né Do Alice in Chains E eu vou deixar aqui Pra você também Um outro vídeo Escolhido especialmente Pra você Então Valeu aí pela presença Vão lá